Fala galera, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso, bora aqui, Provação dos Campos, 4 dias restantes, eu acho que é o segundo episódio de 4 dias restantes aí, e é isso aí, vamos ver o que vem depois, né galera, não sei ainda, vou ter que dar uma pesquisada, não sei se eles anunciam antes, tá ligado, vamos ver. Alto Orushi, o mesmo líder que o meu, velho, vambora. Vambora, pronto pro combate, filho, na neve, norueguês, bora. Ah, muito bem, sim, perfected, tá ok, vambora. Fúria do Patricídio também, Arjolf. Tem um Arjolf ali. O que que eu posso descartar? Prazer, o Arnagad, e vamos devolver esta aqui. Você quer ver? Por que tem um trem na pão? Eu o amo. Eu estou criado! Bem pronto! De vez em quando, dois truly inrimos e desermos, ao mesmo tempo... Por que que? Ah, não, bom, 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 bom. Você fez me inventar uma maneira para acelerar o tempo. 2 armas, Ben. A Crate Blood Runs Tick! Hehehe. Oh, Toast! Oh, Nose! Freya's Bulwark! That's what we are! No, do the pendulum! It's much better than that! I owe you for that! What are you doing? Even to a fool's blood or soul! Oh, it's gonna be a gold card! Muito bem! Vou atacar aquela carta dele ali. O que é isso? Tornos Get in any of this? You understand a word I'm saying? You're gonna fight me. You're gonna fight me. You made me want to invent a way to accelerate the time. But, why don't train on the cone? I hate it. Yes. Ha, 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 ha. Quantos que ele tá aqui? 40? Vamo lá. Eu tô com 33, 32. 42. 40 é muito pouco, né, velho? Algumas últimas palavras? Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Caiu. Mandei o Geraldão. Mas, pelo menos ele saiu. Agora eu vou destruir ele. É o objetivo, pelo menos. Muito bem. Maravilha. Bora. A família e o negócio não se misturam. Tá boa aí. Coloque suas virtudes no seu arco, Eiland. Eu sou o Criat. Ah, filho da mãe. Ah, 19 babacas. Se ferrou. Se ferrou. Ah, eu tenho que rir. Ah, 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 ah E carinha, valeu rapaziada, gostaram desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva aí no canal para fortalecer, valeu, tamo junto.